Oi, gurias! Tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra gravar 50 fatos sobre nós. Eu vou falar 25 fatos, a Manu 25 fatos, pra não se tornar uma coisa cansativa. Eu acho que vocês vão gostar. Então se tu quer saber 25 fatos sobre mim e 25 fatos sobre a Manu, continua assistindo esse vídeo. Fato número 1. Meu nome é Manuela. Meu nome é Gabriela Cristine Cruz França. Gabriela Cristine no caso seria um nome composto, eu acho que minha mãe gosta muito de novelas mexicanas. 2. Eu tenho 19 anos. Eu falo sem pensar, sempre. 3. Estudo fisioterapia. Eu comecei a fazer pedagogia, mas não terminei, hoje eu faço arquitetura. Eu amo animais. Não gosto de gatos. Não assim que eu queira matar gatos, não, mas eu não gosto de gatos. Eu acho eles egoístas. Já pensei em trabalhar no IML. Eu sempre deixo comida no prato, e isso é um problema, eu não me orgulho disso. Sou apaixonada pelo Nicholas Sparks, tanto que tenho vários livros dele. Eu amo novelas mexicanas, principalmente aquelas que a Thalia participa, estilo Maria do Bairro. Eu sou extremamente enlouquecida por The Walking Dead. Eu sou viciada em séries, em seriadas. Eu já sei como sobreviver em um apocalipse zumbi. Não gosto de traquinas, detesto qualquer tipo de bolacha recheada, mas principalmente traquinas. Eu odeio quando pessoas ficam fazendo barulhos com a boca, seja pra mascar chiclé, com palito, ou comendo sopa, ou... Tenho um favor. Quando eu tiver minha casa, eu quero que minha casa seja toda colorida, qualquer detalhe, eu quero que tenha cor, porque eu amo casa colorida. Desastre é o meu sobrenome, e quem me conhece sabe. Não gosto de ser contrariada, e acredito que não seja só eu, porque, né? Eu amo maquiagem, amo, amo maquiagem. Eu amo a Barbie. Eu sou louca, fanática pelo gremio. Já fui atacada por três cachorros, e tenho uma cicatriz bem grande no meu braço, devido a isso. Eu gosto de ver o mesmo filme várias vezes, a ponto de saber as falas do filme de cor. Eu já tive uma Miracle Baby, aquela boneca que fala, chora, xixi, come, e ela era quase um bebê de verdade. Eu falo sozinha. Eu amo purê de batata. Eu tenho muito, muito, muito sono. Por exemplo, agora eu estou com sono. Eu sei fazer crochê e tricô. Eu amo cristiano. Eu amo, 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 amo filmes de terror. Morro, morro, morro de medo de filmes de terror, a ponto de ter pesadelos e ver coisas. Quero muito aprender a tocar violão, e eu já consegui que o cristiano me dê aulas, então eu vou aprender a tocar logo. Eu canto sempre no chuveiro e álcool. Minha flor preferida é a orquídea, mas eu amo rosa. Eu rouo unhas, sim, e também não me orgulho disso. Tenho dificuldade de falar com quem eu não conheço, porque eu sou muito tímida, então não vai, não desenvolve. Falo muito melhor por rede social. Eu consigo mexer o meu nariz. O sonho da minha vida, assim, o que eu mais almejo é conhecer a Europa, toda a Europa, mas principalmente a Itália. Eu sou enlouquecida por lá, e eu espero poder realizar esse sonho logo, logo. Tô guardando dinheiro pra isso. Eu amo viajar, quero muito conhecer Jerusalém. Eu amo ver vídeo de gente caindo, tipo, pegadinha, esse negócio. Eu me divirto muito vendo isso. Já sei que tava fazendo xixi, e realmente fiz xixi na cama. Quando eu era mais nova, eu ficava cuidando da minha mãe enquanto ela cozinhava. Cada detalhe, assim, do preparo da comida eu ficava cuidando. Então eu aprendi a cozinhar, e hoje eu me viro, eu sei cozinhar tudo. Eu quero muito que meu marido me dê um hug. Se ele não me der, eu vou comprar. Eu tenho muito dó de gastar meu dinheiro. Eu sou muito mão de vaca. Eu perdoo super fácil. Me esqueço com muita facilidade. Eu não gosto de chocolate. Não tenho vontade de comer chocolate. Eu como de vez em quando, mas não tenho a mínima vontade de comer. Eu quero muito conhecer Kim Kardashian pra falar de Deus pra ela. E eu amo, 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 amo de paixão, sushi, mas detesto o peixe cru. E Jesus Cristo mudou a minha história. Gurias, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu também. Se tu gostou, não se esquece de dar um gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E... É isso. Isso aí. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.